. 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 Alginho, Xandê do Ben, Eniga Cabelinha, Otávio Santana. Daqui a pouco vai ter os convidados que vocês vão ver. Pode ir te botar. Meu parceiro, abra a mesa para a gente aí, por favor. Danilo Caciquinho, grandão. Estamos de novo. Márcio, obrigado pelo convite. Fala um pouco dessa música aí. Essa música é de dor, né? É para você fazer de melhor. Música doída. É uma composição minha e sua Parceria nossa É doida, mas é bonita Toca fogo 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 Toca fogo